E ó, nessa parte também que é importante. Saúde do bolso e saúde da barriga. Ai, que bonitinho de colar. O Dargão me deu. Que grau. Obrigado, Dargão. Tava faltando cor de rosa. Você tava com o coração muito fechado. Não é, tia. Ó, o menino veio trabalhar. De coturno branco. Trouxe uma leveza. Com a cara do jeijo. É, tampou. Sabe qual é o nome desse look? Pôs um cor de rosa aí. Sabe qual é o nome desse look? É. Passei o fim de semana na casa do namorado e levei menos roupa. É o nome desse look. É o que tinha. Peguei o que tinha. Exatamente. Todo mundo entende, Heitor. Foi a blusinha que sobrou. Verdade. Mas todo mundo entende. Mas enfim. Heitor, você sabe qual é o nome dessa fofoca? Qual? O nome dessa fofoca é Furamos o Altas Horas. Furamos o Altas Horas? Furamos o Altas Horas. Como assim, tia? O quê? Que história é essa? O Altas Horas... A gente vai contar a fofoca toda? Não sei. Claro que vamos. Vamos começar. A fofoca toda? Claro que vamos. Não. Vamos. Vamos sim. Altas Horas, olha Altas Horas, não teve pra vocês. Altas Horas fez uma homenagem lindíssima, a linda, queridíssima Rita Lee. Que merece. Que merece. Muitas homenagens. Muitas homenagens. Todas as homenagens. Todas. Todas. Em qualquer canal. Verdade. Em qualquer horário. Verdade. Só que a homenagem dela começou aqui, na sexta-feira. Você jura? Por Deus. Como assim, tia? Conduzida por mim, por você... Por quê? Pela produção, não. Ai, meu Deus. Unicamente? Unicamente. Exclusivamente. Exclusivamente. Por quem? Na mente criativa da nossa parceira, Serlina Morpato. Que graça. Conta a história, tia. Que graça. O que aconteceu, tia? Tô chorando de rir. Explique para o público que não está entendendo o que tá acontecendo. Cadê o Gabriel, o Daniel, o Maciel, o Josiel? Traz pra mim, por favor, alguma coisa que eu tô chorando de rir com ela. Sexta-feira, tivemos aqui o nosso musical com o nosso querido rapaz, o Alex Cohen. Tivemos o musical, é verdade. Que foi ótimo, o rapaz é ótimo. Que começou com o Pupurri de músicas... Abriu o programa? Abriu o programa com músicas de Rita Lee. Né? Esta deusa do rock. O Pupurri? O Pupurri. Eis que Serlina Morpato, nossa excelente apresentadora, falou, Está maravilhoso hoje o dia, estamos fazendo essa homenagem aqui para Rita Lee. E era uma homenagem para Rita Lee? E o Pupurri seguiu. E era uma homenagem? Obrigada, meu querido. Era também, mas não só para Rita Lee. Era uma homenagem para vários cantores, digamos. Só que eu não tô sabendo. Só que ela não tá sabendo, ela tá sabendo o que ela tá sabendo. O que ela imaginou que estava acontecendo. Aí, da minha parte, a tia já conta o desfecho. Da minha parte, especial Rita Lee. Mais uma da Rita Lee e o Coy. Não, não, não. Que linda. Mais uma da Rita Lee, a tarde avançando. Determinada hora, a tia fala para mim, Da onde você tirou a homenagem para Rita Lee? Eu falei, mas não era? Ela falou, não. O moço não sabe mais o que... Já foram todas. Eu falei, mas não era? Mas da onde que eu tirei? Que a homenagem da Rita Lee, a tia falou, então. É o que tá todo mundo querendo saber. A pergunta da sexta foi essa. Aí, o mistério da... Da onde eu tirei? Ah, isso foi ótimo. Como é que foi nos bastidores? Vocês estavam rindo? Tavam, né? Ah, mas tá lógico. Mas estava tão gostoso. Porque tinha um link, né? Era a tarde paulistana, né? O Francisco fez lá as coisinhas de padaria. Tinha. Porque era a ideia. A ideia. Que é o que foi planejado. Pela Passada. Tarde paulistana. É, gente. Tava até no GC, se não me engano. Tarde paulistana. Tarde paulistana. Tudo certinho. Mas, enfim, não deixou de ser uma tarde paulistana. É, cabia a Rita Lee. De fato foi. Fato é que no final, o rapaz falou, o que vocês querem que eu toque? Eu falei, Rita Lee. Ele tocou um trechinho e já foi pro skunk. Acabamos o repertório. Acabamos. Imagina, tocou uns três LP dela. No mínimo. Os Guiné. A gente ainda cantava junto. Ai, dele se errasse. É, foi lá. Dança. Perfume. Nós lá. Mas lá na Altas Horas também teve Rita Lee. Ai, tia. De fato, de fato. Lá foi organizadinho. Lá foi organizadinho. Lá foi organizadinho. E a nossa amiga ainda falou no momento aqui, ela falou assim, furamos o Altas Horas. Eu falei assim, aí eu pensei comigo. Eu falei, gente, olha por que esse rapaz vai no Altas Horas. Fiquei, pensei, falei, será que o Alex vai lá ver aqui antes? Não, foi uma homenagem. Meu Deus do céu. Mas, ó, lá também eles conseguiram, como nós, fizeram uma homenagem lindíssima para Rita Lee. E a gente vê ali, olha, a carinha dela, ela ficou super feliz. Roberto de Carvalho filmou, gravou o momento em que ele estava assistindo a TV, vendo a homenagem dela. Vamos ver esse videozinho? Vamos. Roda, faz sua música. Muito bom, muito bom. Eu assisti um pedaço. Foi muito bonito o programa. Eu assisti um pedaço, é. E a gente pode ver ali a Manu Gavassi, né, cantando aquela hora, né? Manu Gavassi, que está numa turnê especial, inclusive, da Rita Lee, de um dos primeiros álbuns da Rita Lee. Verdade, Arthur. Foi no show que ela fez, no festival Girls, que já era em homenagem à Rita Lee, e está um show incrível. Parabéns para a Manu Gavassi e para a banda dela, que só tem mulheres. Ah, que legal. Só tem mulheres no comando. Show Fruto Proibida, Itorio, o LP de 75. E aquele moço que apareceu é o filho dela. Isso. É, o Beto Lee, né? Isso mesmo. Que acho que era quem também filmou naquele primeiro momento, porque a gente viu a cabecinha do Roberto aqui, depois a Rita e depois... Ai, meu Deus do céu. Muito legal, foi um programa lindíssimo, com muitas homenagens bonitas. Ai, que legal. E muita gente legal, né, Itor? Admito que quando o Tiago York cantou... Ah, ia falar que ele foi lá cantar. Ai, o que ele cantou? Eu não vi essa parte. Então. Que bom. Ele cantou, Itor? Você achou? Ai, gente, não dá. É. Eu não sei. Tem uma coisa que não vai. Ele começa a querer fazer uns agudos a mais. O que música ele cantou? Nem lembro, eu só reparava. Não lembro mesmo. Eu só me parava. Que música aquele assassino, cara? Isso. Eu só me parava no agulho. Nem conheço, amiguinhos. Oh, Deus. Paguei da memória. Por quê? Tudo isso. Por quê, Deus, isso está acontecendo? Ai, por que convidário, né? Por quê, sabe? Ai, tanta gente boa, né? Mas, enfim. Ai, eu fiquei muito surpresa, assim, por isso surpresa, não, feliz de ver também o Tom Zé ali. Gente, o Tom Zé está coitenta e tralala. Está bem, viu? Super bem. Está muito bem. Cuida do jardim lá do prédio que ele mora, lá perto de casa. Bem bonitinho. Ele cuida do jardim. Ele adora cuidar do jardim. Por isso que está bem. Não é assim, o Tom Zé é lúdico, né? Ele entra no ritmo de fala. Que é gostoso. Que você tem que ir caçando, assim, como você vai entender. E que você vai acompanhando. Quando ele acaba, você fala, meu Deus do céu, eu acompanhei. Saiu dali, chegou aqui, eu acompanhei. E com muitas subidas e descidas, sabe? É uma coisa muito louca. A diretora avisou a gente. Isso. E o Thiago York cantou Mania de Você. Ah, é uma música linda. É linda, na voz da Rita é maravilhosa. Na voz do Coen também. O Coen também cantou direitinho. O Coen cantou muito bem. É verdade. Muito bem. Nossa, encaixa, assim, muito bem. Não foi o caso. Na minha percepção. É, não, aqui a gente está batendo papo. É, sua opinião também, se você achou o York. Aí acho que pega melhor. Aqui não pega direito. Então veja, o que o pessoal achou. E o que o pessoal achou da nossa homenagem também. Isso. Da onde eu tirei, eu ria sozinha em casa. Lembrando a cara da Thiago. Não, você tirou. Amiga. Povo.